Transmissão Vamos fazer uma transmissão aqui, galera Vou fingirar novamente aqui A internet aqui do nosso Brasil é uma cordeira Desculpa, desculpa, desculpa Vou compartilhar aqui Vamos lá Te vehicles que você houve Caralhos E aí E aí E aí E aí Compartilhar o vídeo aí Ajudar demais aí a gente aí E aí E aí E aí E aí Açar o canal à frente beleza Vamos lá Opa Opa E aí E aí Liza Bandagem de consumo restaurada É claro Isso é útil Mas não tenho nada para o pavio E aí Aham Vamos Olha lá O que chegou aqui? Mantenha pressionado bem para a assertividade. Ok! Opa! Esse aqui não deu, né? Vamos lá! Nossa! Nossa! Oi! Ô, brother! Por que você não vai olhar para lá, hein? Nossa! Ei! Aqui! Pegue na carreira! Gojin, move! O que você está fazendo aqui? Esse campo foi decomissionado. Você foi decomissionado a comida, também? Nós não comemos em dias! O que você está fazendo aqui? Estratégico de retornamento de recursos. O Bras pegou o todo ombro. O Armido está desaparecido, meu amigo. Excepto os poucos misguidos que pensam que ainda podem fazer algo bem aqui. É como meu sangue está no fogo. Uh oh! Eu ouvi esse símptomo antes. Um amigo foi batido por um verdadeiro zumbi com sangue todo ombro. Um amigo. Normal meds não vão ajudar. Deve ir para o SMB. E pegue que o doc ainda tenha o que você precisa. Enquanto cobra a médica no restaurante suíno e bovino. Vamos lá, né? Olha que visão. Está até bonito, galera. Está até bonito. Perfeição. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Está legal. Vamos lá. Esse lugar vai virar um caos. Veja. Veja o que o médico pode fazer então. Deu fora daqui. Valeu pela sua ajuda. Uma mancha. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que chato. Por que você ainda está aqui? Os últimos carros saíram dias atrás. Você deveria estar aqui. Você é médico? O soldado lá atrás nos mandou aqui para procurar você. Ele nunca desiste, né? Ok. O que você precisa? Meu amigo se derrubou. Ele diz que seu sangue está no fogo. Entendi. Você melhor vire comigo. Ok. Vamos lá. Essa coisa na caos parece que me derrubou. Você está olhando para a sangue. Uma vez que você acertou, você só cria de dentro. Espere. Eu vou virar uma dessas coisas? Você seria. Se eu não esteja aqui. Você. A hora de ajudar seu amigo. Entendi. Ei, não sei. Eu sou. Não sei. Pegue seu flashlight e procura um caso de um casamento. Trai-me o que você encontrar. Ok. Antes que eu perdi a minha equipe, nós aprendemos tudo que fizemos sobre a sangue. Nós encontramos uma cura que funciona se usar logo depois de infecção. A armadura levou nosso laboratório quando saíram, mas não conseguiu tudo. Você encontrou? Não vi nenhum remédio, mas encontrei isso. John está indo, mas esse cara ainda precisa para ele. Ok, mas... Eu preciso dizer que... Não temos muito tempo. Ei, eu preciso sua ajuda com algo. Aquela coisa na caixa... Foi uma pessoa de uma vez. E eu e Charlie? Nós fomos tudo o que tínhamos. Há apenas uma opção agora. Mas eu não tenho a força. Sim, e o que você quer que eu faça, minha filha? Por favor, fique com essa arma e faça o que não consigo fazer, entendeu? Aceite a arma. Beleza. Estou desculpa. Espero que você esteja em um lugar melhor agora. Desculpa. Espero que você esteja em um lugar melhor agora. Encontre o seu companheiro na caminhonete. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Cara, eu estou desculpa. Eu sei que eu sou um f*****. Mas por favor, não deixe-me sair assim. Sem dúvida. Se alguém tem que sair com todos os nossos planos ruins. Eu gosto do que você acha. Obrigada. Eu espero que eu nunca tenha que pagar o favor. Ei, venha aqui por um minuto. Eu peguei alguns suprimentos. Preciso antes de ir ao acampamento. Seja tomado. Valeu para ajudar. Como você me aguenta. Eu estou um caco. Claro que eu acho. Precisamos encontrar um lugar para nos acomodarmos em três cidades aqui perto. Uma Contraforte, a outra do Planalto, o último lá no Vale. Vamos seguir no rumo da cidade do Contraforte. Parece que estamos na mesma página. É hora de mover. Você conduz, eu vou rodar com a shotgun. Ok. Vamos nessa. O acampamento está sendo tomado. Essa é a nossa última carona para fora daqui. Tenho sorte para você não ter nos abandonado como todo o resto. Eu acho que não estou apenas procurando o número um, né? Ok. Eu dirijo. Sim. Como a dobra fazemos isso sem o armário por aí? É simples. Nós ficamos juntos. Nós encontramos um lugar seguro. Nós sobrevivemos. Em começo, eu já vi uns bugs, hein? Vamos começar a fazer. No começo eu já vi bugs, hein? Aqui eu já vi bugs. A normal galera, de multiplayer. É normal, galera. De multiplayer, jogo de multiplayer é normal. É normal. É normal. É normal. É normal. a galera que tá curtindo e poder deixar um gostei compartilhar o vídeo aí galera ajuda demais o canal da gente aí quem puder indicar o canal para três amigos dois ou três ou dez o que foi galera para ajudar no crescimento do canal aí beleza e vamos que vamos damn we're out of gas i guess we better start scavenging more fuel won't help us now the way that blood plague is progressing your friend won't last long without a place to rest i vote we listen to the doctor nossa fala realmente a muito obrigada galera for once the army and i agree it's time to get off the road and find a home tá bem assim mecânica não parece que can build what we need to keep your friend from dying o opção de multi-play gestão desbloqueada defina sua preferência de multi jogadores você pode alterar eu acho que eu encontrei um copo quando eu vim pela cidade vamos ver se nós estamos muito expostos aqui para ficar por muito tempo é preciso ficar aqui cuidar de nossos pacientes você deve explorar aquele local e viu antes é só deixar e careful out there this is dangerous work stay away from the sick fucking sees We're here to own o mapa A proximidade Ok E aí Eu tô aqui já, brother. Se quiser entrar... Joga? Já, já. Beleza. Estou morrendo nas minhas pedras aqui. Tem que pedir ajuda médica. Ficou. Dez! Ficou. Ficou. E aí, o jogo tá muito demais. Tava vendo aqui o jogo realmente, cara, tá bem... Eles sempre disseram que qualquer coisa era possível na América. Por que eles estavam certo? E aí, vamos lá. 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 Piscada no... No jogo. Ele tá... E aí, vamos lá. O cara parou. Cara, ele tava dando umas bugadas aqui. Madulosa. O que é que tem aqui? Cara, e pra jogar... Cara, e pra jogar... Cop é legal, cara. Certo? 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 Certo. Ok. Infelizmente, nós não temos todos os recursos que precisamos de construir. Vamos ver o que a gente não quer que nos venha. Você tem alguns C's, mais perto do que eu gosto. Oh, eu acho que não vou te matar agora. Ah, o que que tá fazendo na base? Deixa eu ver aqui. Tem do lado esquerdo. Lado esquerdo. Tem missão já. Já? Vambora. Ah, tu tem que subir na torre, cara. É, não, é. Comecei agora, né? Tem uma torre aqui. Tem uma torre aqui, rapaz. Vamos lá. E aí tem a privada. Fechado. Olha lá. Põe assim. Toma. Eu vou conseguir continuar comigo para você. Eu vou agir. Algo. 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 O que você acha que tem uma torre aí é por aqui? Tô olhando aqui se eu acho Nossa, tá bem longe Deixa eu ver aqui Ah, 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 vai vir Deixa eu olhar a potência do chão das ruas não Nossa, tô vendo aqui, não, tô olhando, tô olhando aqui Não, ele tava, e ele também tava bugando, cara Ele tava, ele tava bugando tipo o painel de todas as informações, tava tipo piscando Se tivesse um pisca-pisca Beleza Beleza Ah, tá Ah, tá Tem moleque que não vai poder pegar aqui, por favor No caso, não tem aqui E você apertar Y pra pegar as coisas Ele vai numa velocidade baixa Você apertar ele em frente, aí ele vai rápido Ok, só que pode ver Eu não sei Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô marcando, tô marcando tudo É Entendi Não tem um tempo para aguardar isso. Isso é suficiente para agora. Ei, ainda não vamos parar. Estou descendo aqui. Amplificador de sinal. O jogo é bom para jogar realmente em grupo, cara. Realmente em quatro. Se não fosse amigo meu lá, cara, eu não ia nem conseguir jogar. É tão difícil que eu achei, né? Sério? Ele é um pouco... Ele é um pouco informativo, né? Deixa eu ver aqui. Depois que acaba todo o conteúdo desse mapa, você pode ir para outra comunidade, em outro mapa. Vamos ver se tem algum amigo meu aqui jogando. O dia que eu faço, aí os caboclo nem... Os caboclo não estão jogando. Vou falar com o cara aqui na casa para adiantar o processo. Vai, vai lá. O perigote já está jogando. Paulo. Chama mais dois de quatro, deve ser foda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele vai. Ei, como é o guarda? Estou indo. Ah, tem que ser... tem que ser tu mesmo para falar. Já estou indo aí, pera aí. Deixa eu só dar um... Chamar aqui. Chamar ele... Tem que ir trocando de participante na casa, tá ligado? Para não cansar os caras. Tem uma hora que eles vão ficar exaustos. Tem que chegar na casa e trocar de personagem. Tem que chegar na casa. Sério? É. Toda hora ele ficou acabado, velho. Na verdade, então o jogo foi feito mesmo para jogar e copy, né velho? Com essas... Sim. Com essas regalias tudo assim... Ah, e outro detalhe. Você deixou um detalhe no primeiro trabalho. É, isso aí eu vi um... Isso aí eu vi um... Isso aí eu vi um review. Presta atenção. É, isso aí eu vi um review. Mas, pessoal. Eu vi um review, mas... Eu vi um review. Deixa eu ver outra aqui... Esse cara deve estar tudo em grupo. Só pode. Com isso. Eu vi. Tem um amigo meu que sempre faz live comigo, só que ... Até agora ele não entrou. Vou até deixar um aqui pronto, se ele entrar ele vai vir, vamo lá, tô vendo aí, outra coisa também que eu vi é a questão do da iluminação cara principalmente no escuro principalmente no escuro nossa senhora Deus te abençoe Nossa, bem segura, cara. Bom te ver. Não tem lugar para isso ir. Estou indo bem baixo lá. Não tem jeito que eu posso fazer isso. Depois. Boa ideia. Não, ainda não. Não, ainda não. Ah, não tem. Vou pegar carro. E assim, se você segurar B. Ele vai ficar em um bolo. Aí pode largar. É só segurar. Ah, tá. Aí o zumbi não te vê assim. Nossa, velho. Estou vendo que estou andando aqui pelo bug aqui. Está dentro da terra. Nossa, velho. Cara, eles... É, é para cá, né? 50... 50... Ah, tem um monte. Vamos lá naquela lá. Beleza. Cara, realmente está... Bem bugado mesmo aí. Vamos lá. Nossa. Ixi, abaixa aí que está foda. Tá. Ah. Ah... Aí você está com um barco com um X, e aí você quer ver. Beleza Ok, não tem mais que ver aqui O meu só tem um trailer Pera aí Matos Vamos ver aqui É por isso que eu estou olhando aqui Achei aqui Marquei Lá na frente Amarelo Tá de amarelo ali Achei um carro É, é procurar É mesmo Ele não bota e vai ter comida Remédio Aperta e já está aqui no barco Aham Vai ter Vai ter Nossa, você abaixa Você abaixa na minha frente As suas pernas estão entrando dentro da terra Não tem mais Olha isso Eu estou atrás de você Eu estou olhando aqui Nossa senhora Nossa senhora Não, beleza Não, beleza Não, beleza Não tem mais que ver aqui 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 Não tem mais que ver Vou ligar outro Eu vou colar outro Oh Onde eu vou colocar outro E aí Tem mochila também, essa mochila em que eu tô aqui também. Não, é não. Me dá uns patch, umas atualizações dele aí fica bom. O que eu... O que eu tô vendo é a otimização, cara, que tá meia... bugada. E essa questão... É, e a questão do... dessa escuridão, cara, tá muito... muito escuro, muito escuro mesmo. Não tem lugar para isso ir. Não, já vi. Não, já vi. Coisa pra você aí, ó. Nível 2. Pai, mas a gente não veio nessa torre? Ah... Ah... Já deu, já deu. Já deu. Esse cara é tão fofo, hein? Tá me ligado. Pai. Estou aqui agora. Vamos fazer isso. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Não tem lugar para ir. Estou aqui. 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 Não há jeito que eu posso adicionar isso. Não há jeito, não há jeito. Não há jeito, não há jeito, não há jeito. 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 Mochila, né? É, eu mudei já de mochila já. Ah, eu tenho mochila. Mudei pra uma grandona aqui. Dan, nada. Peguei, peguei do chão. Ah, tá. Peguei. Aí. Ahn, que papo. Beleza. Agora foi. Era pra oito itens? É, eu tô vendo aqui. Peguei. Onde eu devo colocar isso? Ah, eu tenho que pegar um saco. Eu tenho que pegar um saco, mas eu não tenho que pegar um saco. Deixa eu ver. Caixa de Observem... Não tem saco não? Deixa eu ver aqui. É não, saco ainda não tem não. A gente pode tomar o posto a qualquer hora, né? Vai lá, vai lá. Vai lá. Cai. Pera aí, tô indo aí. Pera aí, eu caí do carro. Que bicho chato. Nada, vamos embora. Não é bom. Zubi aí. Nada. 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 Começou de novo a bugação. Tipo o palhão fica piscando, velho. Como tivesse, pisca, pisca. Como tivesse, pisca, pisca. Meu de... Não. 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 O que é? Tô procurando aqui, moet. Hum... Você está fatigando atividades. Ah... Poderia trabalhar nisso ir a ela. Bem, é o último de elas... Nossa, velho, tá dando uma bugada aqui, cabulosa, velho. Cara, se tu entrar na minha live do Mickey, você vai ver, velho. Nossa senhora. Onde eu deveria colocar isso? Aqui nesses aqui que você mostrou, não achei nada. Ah, tem uma torre nova aqui pra tu ver as coisas aqui. Ei, Microsoft. Vamo lá. O meu mapa e as informações tá... Tipo, tá pisca-pisca. Nossa senhora. Agora parou. É, e... O que é isso? E aí? E aí? E aí? Ah tá. E aí? Ah tá. Não tem jeito que eu posso adicionar isso. Não tem jeito que eu posso adicionar isso. Não sabe como é que eu estou vendo? Não sei. Ah tá. Deixa eu ver aqui. Saco de recurso de comida. Isso, isso, isso. E tem encontrado. Deixa eu ver aqui agora. Se parar de bugar aqui do jeito que tá bugando. Soltar, abrir. Só que ele tá em... E aí? O saco... Ele tá aquele laranjado, né? Como se eu não tivesse com ele. Você equipa ele o saco. Lá em cima o equipamento tem quatro itens. Lá do direito e debaixo. Você tem que equipa ele lá. Saco. Saco. Não tem jeito que eu posso adicionar isso. Não tem jeito que eu posso adicionar isso. Não tem como guardar. Solta uma coisa. Solta uma coisa. Guarda um inventário. Traga um nisso no chão. E aí também. Ah, não. Isso que eu tô tentando fazer aqui. Ah, não. Isso que eu tô tentando fazer aqui. Equipamento não encontrado. Mochila já tem, não quero. Só o saco mesmo. Só o saco. no meu saco. Vai tá dando uma... Tá dando uma bugada aqui que às vezes você não consegue nem ler o que tava... Não, só você vendo minha live pra você entender do que eu tô fazendo. Mochila. É, aqui não tem, não. Não era saco, ok. O meu local... Ah, não. As informações aqui, instruções, pode soltar? Ah, tem saco aqui. Ah, tem saco aqui para cima. Ah, tem saco aqui no mundo do cara! Mas tem dois aqui. Deixa eu ver. Vou pegar. Engraçado. Eu não tô conseguindo pegar, velho. Tá dando... Eu tô inventando a mochila. Ué, a minha mochila tem dois... Minha mochila tem dois espaços. Tá dando um... Eu acabei de pegar. Tinha muita imagina. Ah, pega aqui, ó. Pega aqui o bolo. Vamos ver se vai pegar. Não tem espaço para aguardar isso. Então, é isso. Já falta coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho! Ela tá me dando raiva isso, cara. Tá bugando o jeito aqui, meu Deus do céu! Pessoal! Agora tem espaço, não é possível. Perde o saco. Não tem como guardar isso. Não tem como guardar isso. Não, tem alguma coisa errada aqui. Você tem que ir lá no inventário principal. Tem que guardar os quatro espaços. Tem que ter um lugar do saco. Tem que ter um lugar do saco. Recurso médico, saco. 10 libras. Só que só está em laranjado. Eu tenho uma arma, pistola, faca e um... Não tem como guardar isso. Não tem como guardar isso. Não tem como guardar isso. Espera aí. Vou arrancar as coisas aqui. Vou descartar. Pronto. Vou descartar até a arma. Na verdade, o saco... O local do saco não está equipando. Quero para as coisas. É tipo como se eu não tivesse a 4ª opção. Eu estou guardando no porta-malas. Medicamentos sob prescrição Saco recursos de remédio 10 libras A substância controlada que realmente pode achar com você Consulte a médica Se puder Será que eu tenho que ir lá na médica? Eu acho Tem que ser isso Caraca, peraí, peraí Que eu vou pegar a minha arma ali Que eu deixei tudo aqui Tentar pelo menos um facão Aí Nossa, velho, tá me dando rave esse negócio Esse leque que tá dando aqui Oi, pessoal Estou voltando Deve ser isso Tem que falar com a... Deve ser isso Bem, eu fui lá Incorporar a instalação Ela tá aqui na frente Olha lá É, ela mesmo Ela mesmo Eu tô vendo até o símbolo da mochila nela Ela tá lá em cima Cheio de detalhe Ah, e onde tu vai botar as coisas? É, gerenciar Onde eu devo botar as coisas? Onde eu devo botar as coisas? É, agora acho que... Agora vai dar Tem a origem com a instalação de base Para descobrir o que elas fazem Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Eu acho que agora dá para me pegar Não é possível Onde é que é mesmo? Onde eu devo botar as coisas? Onde eu devo botar as coisas? Onde eu devo botar as coisas? Não deu? Vamos ver agora Ah, agora deu É, mas ainda tá o... Tá dizendo pra achar um saco Não tem reais Eu não tô entendendo é nada agora, velho Ah, agora... Agora foi Saco Agora que, pô. Saco, agora que, pô. Bem que no... Eu vi um rev... Eu vi um rev... Os caras dizem que o... O painel do... É meio complicado mesmo pra... Pra entender. Agora que, pô. Colocar no segurança. Vamos ver se alguém interessante aqui chegou. Vou convidar aqui. Mas tá lá dizendo pra achar um saco de materiais, pô. Eu vou escolher o local e procuro ir para um saco de materiais... Mas eu equipei. Felipe aqui, chama o Felipe. Porque eu... No meu painel... Tá. Quando você tá equipado, fica escrito saco? Não, mas... Não, mas não. Não, mas não. Não, tá. Se eu posso fazer mesmo, posso fazer o meu saco de materiais, pô. Ah, bicho, então eu não tô entendendo a porra nenhuma, pô. Tem isso? Não, velho. Vai lá. Vai ter que dar o desenho do saco ali. Vai ser o desenho do saco. Ah, tá. Vai ser o desenho do saco. Tá falando que eu não tenho espaço? Não tô entendendo? Mas eu peguei esse saco. Ele nem tá aqui mais, ó. Ei. Opa. Vou olhar com o meu painel, peraí. Mochila. Bandagem, bala de calibre, gasolina. Saco de lixo. Aí, eu tenho aqui, ó. No bolso. Bandagem e esse tal de saco. Saco de lanche. Ah, não. É saco de lanche. Aqui é saco de lanche. Eu não tenho, não. Tá aqui nas minhas costas, cara. Ah, mas não, não. Não pode ser. Aí, ó. Pega o meu aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, tá louco. É só pegar aqui. É equipa, Alex. Ó, vamos ver. Você vai equipar agora. Aí, ó. Ah, agora ele deu. Não. Aí, desculpa nas minhas costas. Ué. Aí. Ah, agora deu. Agora deu. Salvar a guarda e tem que passar por lá. Quando tu pegar as coisas, vai encher de saco, entendeu? Aham. Nossa, mas o trem tá bugado mesmo, velho. Essa porta abre como? Ah, tá. Obrigado. 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 Nossa. Nossa vida. Bem, esse é o último deles. É o meu. Aham, vamos procurar no outro lado. Caramba, são os logs. O meu tá bugado mesmo. É. É por isso que muita gente falou que o jogo tá... Tá meio mal otimizado, velho. Por causa disso. Achei outro saco. E onde por isso ir? Qualquer que tiver que eu tô pegando. Qualquer que tiver que eu tô pegando. Aquela tá onze perda. Onde por isso iria colocar? Aquilo que eu tô pegando é... Onde por isso iria colocar? Onde por isso iria colocar? Ah! Onde por isso iria colocar? É, se tu apertar rápido Achei outra mochila Pera, pera, pera God, I'm tired Dead I hope nothing hurt that Nossa, precisa de comida Essa Tem comida aí? Deixa eu ver aqui Tem nada Tem o consumo De Restauração de saúde Vale Se quiser Bala Deixa eu ver saco Deixa eu ver se eu acho Abre um espaço pra pegar outro saco Tem uma infraestruturação Eita Abre Coisa Foi ali Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde eu devo colocar isso? 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 o carro a gente deixou onde eu vou ter que eu vou ter que deixar a mochila vou voltar na base né a instalação vou voltar lá na instalação que eu não estou vendo eu já estou lotado vou voltar lá vou voltar lá e agora eu tenho que comprar mais eu vou voltar baixinha para o meu vergo vou achar mais um carro tem um espaço aqui só o vigor da gente não enche não é enche e tem um saquinho de vigor também então vou ter que achar porque eu não tenho o vigor está baixinho e aí em vez de você construir alguma coisa não é não é vou voltar lá para para casa eu marquei já o que está marcando esse azul aqui azul? é 22 metros vou ver não aqui para mim não está aparecendo não vou lá eu vou voltar lá eu vou voltar lá Uhhh, não. Vamos ver aqui. Tenta construir esses barulhos. O que eu não estou construindo é nada aqui. Eu não consegui não. Não? Tranquilo. Tranquilo. Vai, vai, tentando se achar aí. Beleza. Falou. Vamos buscar um local para procurar um saco de material. Não. 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 Vamos lá. 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 Isso é melhor do que eu esperava. Estou procurando por você. 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 Link na descrição. Até a próxima live. Falou galera.